Um dia de sol facilitou a viagem de Curitiba até Antonina na manhã de sábado, proporcionando uma descida tranquila para quem pratica o cicloturismo, que são viagens feitas a bordo de uma bicicleta. Os 140 ciclistas do programa Ciclovida da UFPR desceram a serra no primeiro dia do Festival de Inverno da UFPR. Para participar, cada um contribuiu com 2 kg de alimento não parecível. Os mantimentos foram doados para a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antonina. O sentimento sempre é o sentimento de vitória. Tem gente que no meio do caminho começa a pensar o que eu vim fazer aqui, eu não precisava disso. Mas depois que você consegue ultrapassar e chega, é uma felicidade muito boa você perceber que você percorreu quase 100 km com a sua própria força, com a energia humana. Então é um sentimento de vitória, de superação e que traz muita alegria. O cicloturismo é uma forma de turismo sustentável que a gente tem procurado cada vez mais trazer para a Antonina. A iniciativa mostra que o evento cultural também exerce um papel de responsabilidade social. E juntar cultura com essa ação do cicloturismo, que é trazer alimentos doados para a APAI, é a gente fazer essa ponte em que um outro modo de cultura é um outro modo de ações culturais, é um outro modo de viver a vida. E a gente ajudando a quem, na verdade, são e necessitam de auxílio aqui dentro de Antonina. É nesse sentido que a gente quer integrar o que a gente faz com a comunidade de Antonina. Para quem participa do cicloturismo, a atividade é um bom exercício para o corpo e para a mente. O seu Sérgio, de 69 anos, é prova disso. É sensacional, o passeio é bonito, vale a pena. Incentivo, inclusive, a todos que quiserem participar, que venham participar no próximo ano também. E é fora de série mesmo, vale a pena. Por isso que eu estou com essa idade e ainda praticando esporte. Quem se interessou pela proposta e quiser participar, basta acessar o site do projeto, no ciclovida.ufpr.br, para mais informações.